E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos entrar aqui na conta do Brokezada agora. Ficpey, cupom CALVO, 30% de bônus. Vamos depositar US$ 150 aqui na conta do Brokezada. Ele ganhou o sorteio. 150 com 30% de bônus, o depósito vai para US$ 195 mil. O Broke quer que a gente pegue uma Doppler para ele. Será que nós consegue? Dá para nós tentar arriscar numa Falcon Doppler. Isso, mas vamos na fé, mano. 1.56, 999, certo. 1.56, 999, certo. 1.56, 999, certo. Aulo, veio um Provérbio 98. 98.4, 0! Nós precisávamos do 98.4, 4! Entrou! Nem fudei! Era a oportunidade! Paga! Tá lá, pô! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Paga! Paga! CSGO.net, cupom Calvo, irmão! Já chego no Brasil fazendo profite! Saí dos Estados Unidos fazendo profite! Cheguei no Brasil fazendo profite! CSGO.net, cupom Calvo! Primeiro depósito! Primeiro depósito na conta de inscritos! Tá lá, 150 já virou 427, ainda tem 105! Chegou a faca! Tá na conta! Parabéns, Broke! Uh! Phase 1? Ah! Olha isso aqui, my friends! Load 0.06, tá lindo! Ali! Começou! Começou, my friend! Se você não tá acostumado com os profite do Saulinho, irmão, volte a acostumar-se! Mês que vem não vai fazer 200 horas de live, irmão! Vai ser um profite mais insano que o outro! Agora eu quero uma luva, só que eu quero uma Cobalt Skulls! Eu tô sonhando alto hoje! Tô nem vendo! Tô sonhando alto e a gente já vai direto! Eu não quero nem saber! O roletinha tá dando uma lagadinha aqui, não sei porquê, mas não tem importância! Fermo! Vamos na fermo! Então, se vier essa luva aqui, irmão, se vier essa luva aí sim, vai ser o profite épico! Se não vier já foi muito bom também! Acelera! 94! Ai, 11! Tá bom, velho! Tá bom demais! Tá bom demais, velho! 427! A gente depositou 150! 150 dólares virou uma faca de 2.808! 510 dólares! 150 dólares virou 510 dólares! Uma Falcon Doppler insana na conta do Brokizada! Começar naquele jeitão! Que bora, irmão! Que bora, irmão! Ai, que felicidade! Primeiro profite já feito em solo brasileiro! Mais 3 dol! Vai ter mais uma chance aqui no 10x, ó! 10x pra ficar... Não, 30x pra ficar legal! Não deu! Vai tá lá, velho! Tá lá! Aí, Brokizada! Tá feliz? Canivete Falcon Doppler! 2.800 reais! CSGO.net, cupom calvo! 30% de bônus no seu depósito! Só lembrando, guys! Se você depositar no CSGO.net usando o cupom calvo, você vai ganhar 30% de bônus no depósito! E você também participa dos sorteios! Sorteio mensal, que vai ser sorteado no dia 1º do 7! Segunda-feira! Segunda-feira! 1 do 7! Sorteio mensal, Macau Wild Lotus, mais uma Glock Emerald, mais 10 pacas Gamadop! Você também participa do sorteio especial de uma Alp Medusa, que vai terminar no dia 30 do 6! Ou seja, domingo! 12 mil reais! Pra quem depositou do dia 10 do 6 até 30 do 6! E também tem o sorteio diário, que hoje é um sorteio diário mais parrudo! Por quê? Porque nos últimos dois dias não teve live! Então a gente acumulou skins de três dias! A de hoje, a de ontem e a de anteontem! Totalizando um sorteio de 13.100 reais dessa vez! Mas normalmente, os sorteios diários são nesse pique aqui ó! Baioneta Gamadop, 4 Casey Hartnett, Kit Verde, Talon Luv e Alp! Todo dia é uma skin foda! Hoje é uma situação atípica de um sorteio mais parrudo! Pra quem depositou no dia 25, 26 e 27! SGO.net, cupom calvo, 30% de bônus no seu depósito! E chama no profite! Kairos que acredita que o menino depositou 2 dólares e ganhou duas facas na Saulo Mini! Duas M9 Gamadop depositando 2 dólares! Não, tudo bem que aqui tem duas facas no perfil dele, Kairos! Mas a questão é, será que ele depositou 2 doll mesmo? A gente precisaria entrar na conta dele pra ver! Porque mano, se isso aqui for true, a gente tem a pérola do profite em nossas mãos! Aqui tem uma M9 Gamadop, uma M9 Gamadop que ele trocou por uma Carambit Doppler! Uma caixa antes, ele tava em uma caixa Greenwood de 10 centavos! Aí ele abriu uma Saulo Mini, uma, e ganhou a M9 de 1.700 e lá vai Pedrada! Pegou a Carambit Doppler e voltou 90 dólares de saldo! Com esses 90 dólares de saldo, ele continuou abrindo o Saulo Mini e veio outra M9 Gamadop que ele trocou por uma M9 Slauter! Nessa voltou 100 mais 100, 260, 500 dólares! Aqui, porque ele foi trocando por skins e tal, aí com esses 500 dólares ele foi e abriu essa porrada aiada de caixa! Mas não tira o fato de ele ter ganhado duas facas! Agora a questão é, será que essa ordem cronológica entra em 2 dólares depositados? Música